Eu conheço toda a tua história Sempre ouço quando você ronar Esta é uma história de perseverança de alguém que não desistiu do grande sonho A história de Joel Mistocles conhecido em São Luís como o cantor dos ônibus Em 2014, ele decidiu pegar o violão e levar por meio da música uma mensagem de fé para quem circula pelos ônibus da capital A ideia veio depois que ele e a esposa ficaram desempregados Tudo parecia providência divina Os passageiros gostaram do que ouviram e começaram a pagar pelas apresentações No finalzinho de 2017, nós mostramos o trabalho do músico nos coletivos Um jovem de família pobre que com apresentação musical no transporte público de São Luís arrecadava dinheiro para ajudar no sustento de casa e nos gastos com a faculdade Agora, quase cinco anos depois nós nos reencontramos Voltamos à casa do Joel para saber da grande novidade Doutor Joel Mistocles É assim que o músico que virou médico agora é chamado O Joel de hoje está muito mais feliz mais determinado a tentar fazer a diferença na vida de outras pessoas de uma forma diferente agora porque de certa forma até o presente momento era através da música nos coletivos, a forma que eu tinha de lutar mas também de levar uma mensagem de esperança para as pessoas e agora a partir do momento que eu consegui o CRM vou poder fazer isso como médico Na época em que nos conhecemos ele estava ainda no quinto período do curso pago com financiamento estudantil em outubro de 2021 conseguiu realizar o grande sonho formou-se em medicina um orgulho para a mãe O que me enche de orgulho mesmo é o ser humano pessoa como ele é, não é? É um menino que sempre foi batalhador sempre soube o que queria na vida e correu atrás dos seus sonhos porque esse é um dos segredos e eu olho para ele hoje e eu digo Joel, mantenha-se firme nessa posição como você sempre iniciou um menino bom, humilde Outra novidade é que a família do Joel cresceu com a pequena Pérola de oito meses e a responsabilidade também o médico, o pai de família está trabalhando para dar melhores condições de vida aos filhos e à esposa Eu sinto muito orgulho do meu esposo assim, ele sempre lutou pela gente quando eu estava na faculdade não foi fácil, de jeito nenhum até porque o custo de odontologia é muito caro e ele mesmo fazendo medicina ele conseguiu bancar todos os meus materiais e ele foi uma peça fundamental para o que eu sou hoje Foram muitos obstáculos, mas graças a Deus Deus colocava pessoas na nossa vida e graças a isso cheguei até aqui Joel garante que não vai abandonar a carreira de cantor dos ônibus as apresentações serão menos frequentes por conta da rotina nos hospitais mas ele não pretende esquecer do passado que o ajudou a conquistar o presente e sonhar com um futuro diferente Os ônibus para mim faz parte da minha história cantar nos coletivos e tudo isso e eu vou te ser muito sincero eu sempre, quando cheguei na reta final eu sempre falava para as pessoas nos ônibus olha, você está me vendo aqui mas você pode ter certeza que daqui a um tempo depois de formado eu ainda vou vir aqui nos coletivos só que a mensagem vai ser outra eu vou dizer que eu cheguei que foi com a ajuda de muita gente que você pode lutar pelo seu sonho que eu vou estar como médico trabalhando para fazer da minha profissão que é um sacerdócio um canal de mudança na vida das pessoas e que você pode lutar pelo seu sonho e graças a Deus até aqui o Senhor nos sustentou vencedor meu casas faz teu bom amém amém amém